Na cozinha, voluntários internos da Casa Missão SOS Vida preparavam as guloseimas, mas boa parte dos pratos já havia sido feito na padaria da casa no bairro São Francisco. No pavilhão São Pedro, centenas de pessoas degustavam o café colonial. Quem foi, aprovou a iniciativa. Muito bem organizado, bem servido, está bem... parabéns mesmo aí todo o pessoal do SOS Vida. Parece que está igual nos outros anos. Já está se servindo agora uma polentinha, aí o Fortai, faz bem, né? É ótimo, tem que cuidar um pouco, mas isso aqui é tentação. Como acontece em todas as edições, o lucro do café colonial é revertido para a Casa Missão SOS Vida. Teve várias pessoas envolvidas que nos ajudaram de uma forma ou de outra, né? Então, com a ajuda de todos, deu esse belíssimo café.